Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Acabamos de levantar, quer dizer, quase agora. Vamos resolver algumas coisas. Hoje é dia de ir lá buscar a decoração na Geisa, né? Quem lembra que eu fui lá escolher? Daí hoje a gente vai lá buscar e já vamos deixar aqui. Hoje também vou ver se eu monto algumas caixinhas. Enfim, gente, a bateria já tá descarregando no começo do dia. Enfim, troquei a bateria. Não, já começa o dia assim, né? Sem bateria. Mas, enfim, gente, vamos ver se eu monto algumas caixinhas também. E hoje também é dia de eu fazer minha unha, quem diria, gente. Vamos fazer a unha hoje. O Ge vai cortar cabelo. Enfim, vou gravar meu dia pra vocês. Agora o Ge que vai lá buscar a decoração dele, vai gravar no celular dele. Que eu vou no mercado com minha mãe comprar alguns refri também que eu não tinha comprado. Mas, enfim, agora são os últimos retoques aí, gente, do chato. É, cidade amiga, tá chegando. Só dois dias. Meu Deus. Então, é isso, né? Vou levar vocês com a gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não me esqueçam de clicar no gostei, tá bom? Se inscrever no canal se estiver chegando agora. E acompanhar a gente pelo Instagram também, porque lá vai rolar vários spoilers em tempo real, tá bom? Então, corre lá. Gente, eu tô aqui ajudando a minha mãe gravar. Olha o vídeo de compra. Vou lá no canal dela, tá bom? Conferir a comprinha dela. E aí, enquanto eu tô aqui, o Ge tá lá no... Lá na Geisa, buscando a decoração. E aí, ele deve tá gravando lá também, que aí eu vou colocar aí pra vocês. Depois a gente junta tudo. E aí, ele deve tá gravando. Gente, cheguei aqui na Geisa. E agora eu vou ali olhar com ela pra gente pegar a decoração. Então, bora lá. Já cheguei aqui. E a nossa decoração já está aqui, gente. Muita coisa. Vamos ver se vai caber tudo, né? Na caminhonete. Então, vocês vão ter que acompanhar aí, né? Os vídeos pra saber como que vai ficar tudo. Então, pra quem quiser aí, ó. Decoração. Fica aí o contatinho da Geisa. Tá aqui o número. Fica em contagem. Tá, galera? Então, já segue aí. Precisou de uma decoração. Entre em contato com a Geisa. E aí, ó. Então, gente. Já colocamos tudo ali na caminhonete. Vou tá deixando o contato aqui. E aí o Instagram da Geisa aqui passando na tela. E também tá na descrição pra quem quiser aí a sua decoração, pro seu evento, pra sua festinha. Tem muito, olha. Muito, muito, muita coisa legal. Muita decoração bacana. Então, entre em contato com ela. E já garante aí a sua decoração para a sua festa. Já chegamos aqui. Bagulhada toda aqui na caminhonete. Agora o Rian vai descarregar. Né, Rian? Ficou olhando se descarregar. Não. Moral. Como é que fala aí? Apoio moral? Apoio moral. E esperar a Dani chegar também, que a gente tem que sair. A gente tem que ir lá em Santa Luzia. Então, hoje o dia vai ser corrido. Gente, o Gê chegou aqui com a decoração. Olha. Tá bem. Será que a gente vai conseguir embalar assim? Bonitinho, né? É, já tem que ir lá embalar. Aí aqui tem um negócio redondo. Isso aqui é tipo uma mesa, né, amor? É, uma mesinha redonda. Um cilindro, que chama. Não, não. Susto. Um cilindro. Aí aqui é um criadinho. Olha que fofo, gente. Dá pra colocar lembrancinha. Tá vendo? Aqui embaixo, em cima. Aqui são ursinhos grandão. A Mel que ainda não viu esses ursinhos aqui. Esse tapete aqui também ela mandou. Olha, pra eu colocar aí embaixo. Acho que vai ficar bem bonito. Tem esse aqui também. Que é uma mesinha pra colocar docinho. A mesinha normal. E aqui é o painel atrás. Que vai ficar no fundo, né? E aqui tem algumas florzinhas também. E ali, gente, tá tudo de vidro. Bandejinha pra colocar os docinhos. Essas coisas. Enfim. E aqui é pra pôr o arco. Que tem um arco escrito menina ou menino. Enfim, meu pai foi lá buscar pra nós. Cujê. E que bateu o prêmio. Agora é só montar, né? Quebrar a cabeça. Gente, já estamos indo atrasados pra variar. Mas, gente do céu, a gente tá vivendo uma vida que eu vou te falar, viu? Baseada em correria. Não tem condição. Teve até uma seguidora que falou, Dani, se você for fazer o parto normal, o seu bebê vai sair ou você não vai nem ver. De tanto que você tá na correria. Aí a mãe do Gê também tá aqui. Ela cortou franjinha. Ficou lindo, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, enfim. Daí eu já fui lá fazer a compra com a minha mãe. Já voltei. Já mostrei pra vocês, né? Lá a decoração da Geisa. E, gente, lembrando que eu vou deixar o contatinho da Geisa aqui na descrição do trabalho do vídeo. O Gê mostrou lá um pouquinho pra vocês. A Geisa trabalha com decoração. E ela trabalha de um jeito bem legal, né, amor? Que você vai lá, aluga. E aí você, tipo, pega lá com ela. E depois você devolve. Ela aluga quantas peças você quiser. Às vezes você precisa só de uma peça. Ela aluga também. E são peças tão práticas. Você fez uma de casa. Não precisa de ajuda, sabe? Pra montar. E hoje em dia, com pandemia, às vezes você quer só uma decoraçãozinha pouca só pra tirar foto. Aí eu super recomendo pra vocês. Ela é lá de contagem. Eu vou deixar o contatinho dela aqui na descrição. O Instagram dela. E aí vocês entram em contato, tá bom? E falam que vieram por mim, né? Vai que rola um descontinho aí. E aí, agora a gente tá indo lá fazer a unha. Só que antes a gente vai ter que passar na mancheteria da Iná. Porque hoje tem prova de docinho, se eu não me engano, gente. É tanta coisa que às vezes eu não lembro. Mas eu acho que é a prova de docinho. Só que a gente tá mega atrasado. E aí eu vou fazer minha unha. E o Gê vai cortar o cabelo também. Só que vai ser em lugares separados, né? Aí o Gê grava lá. E depois eu junto tudo aqui. Hoje é assim. Hoje é cada um fazendo uma coisa, né? E aí é isso. Então bora com a gente. Gente, já chegamos aqui. Eu tô aqui com a Glaucia. A Glaucia que vai fazer as forminhas para os bombons, gente. Pensa numa coisa linda. Ela já trouxe ali pra mim. Vou mostrar pra vocês as cores que ela trouxe. E aí eu vou escolher qual cor eu vou querer, né? Aí a Glaucia, ela trabalha com forminha pra diversos tipos, né, Glaucia? Isso, isso. Olá, pessoal. Eu sou a Glaucia da Bela Flor Atelier. Eu trabalho com forminhas personalizadas, pra casamentos, aniversários infantis, pra festas de 15 anos. E assim, eu tenho de tecido, de papel, tingidas. É super diferente, diferenciado o meu trabalho. Vocês entram lá no meu Instagram, arroba Bela Flor Atelier, underline. E vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Que aí vocês só clicam e já vai direto, né? Que aí facilita. Isso. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a forminha que ela faz, que ela trouxe pra mim um modelo. Aí vocês clicam lá pra conhecer os outros modelos, né, Glaucia? Isso, isso. Muita coisa legal. Verdade. Vou mostrar aqui pra vocês que lindeza. Gente, aqui ela trouxe três tonzinhos pra eu ver. Olha que fofura. Tem esse verdinho. Olha que lindo, gente. Tem aqui o rosinha bebê, que é a coisa mais fofa. E aqui tem o rosa peach. Olha isso, gente. Que lindo. Amei. Olha a delicadeza do trabalho, gente. Que perfeito. Olha isso. Fica lindo demais na mesa. Dá outro charmezinho pra mesa, né? Vou deixar aqui marcadinho, tá bom? O arrobinha dela aí na descrição do vídeo pra vocês. E aqui, olha só que fofura. O Loganzinho dela. Ai, gente, que amor. Amei. Olá, gente. Eu estou aqui representando a Bolos Caseiros. Mandou aqui uma sacola, Dani. De quitutes. Coisas maravilhosas. São os melhores bolos que nós conhecemos na região. Você vai apaixonar. Já quero experimentar, gente. E a Rose, ela que vai fazer os bombons aí no casamento. E eu agora já vou fazer a degustação. Pensa na ansiedade. Vocês sabem que eu sou nova com doce, né? E, gente, só por ter mandado esse mimo, olha isso. Olha isso, que amor. Ai, meu Deus. Gente, olha só que coisinha mais linda. Ai, deve ter uma delícia, hein, Rô? Vamos provar. Vamos provar. Hum. Hum. Meu Deus. Olha isso, gente. Lembrando que ela mandou aqui damasco, coco e morango, né? Muito bom. Gostou a molda de damasco? Nossa. Esse aqui é de morango. Qual vai ser? Vai contar? Hum. Acho que eu vou ter que esperar o resto. Eu vou ter que esperar o resto pra decidir, né? Vai fazer esse sacrifício, né? Mano. Gostou? Delícia. Rose, você arrasa, mulher. Tá de parabéns. Amém. Gente, eu vou deixar o contatinho dela aqui na descrição, tá bom? Do Instagram dela, né? Pra vocês irem lá conhecer o perfil. Parece que ela faz várias gordices aí pra gente. Eu já vou lá conhecer pra já encomendar as minhas. Vocês sabem que eu sou a louca das gordices, né? Gente, chegamos aonde o Gê vai fazer o cabelo dele. Olha que chique, gente. Olha isso. Arraso. E aqui é o Bruno. Ele é o responsável. Sério, ele que vai cortar o cabelo dele. Gente, é ele. Não, tô ouvindo falar muito bem de você, hein? E, gente, eu vou deixar o arrobinha dele aqui também, tá bom? Na descrição, né? Pra vocês virem aqui. Olha que espaço bonito. Gente, olha que lindo o espaço. Nossa, amei. Primeiro salão de homem que eu gosto assim. Super organizado, né? Gente, que lindo. Amei. O espaço é bem lindo. Esse é o Bruno Gê. Ele é o Fera aqui de Santa Luzia. Né? O mais top. O mais top daqui. E agora ele vai deixar a Dani querendo casar com você. Né? Já tá quase assistindo. Tá quase assistindo já a Dani. Ele que tá fazendo esse drama aí. E aqui, ó. O Bruno vai fazer o corte exclusivo do Gê lá no sítio. Olha pra vocês verem, gente. Que honra. Exclusividade, hein? Aguarde pra vocês verem. Que honra. Gente, agora eu vou fazer minha unha. Tô mega empolgada. Olha que lindo. Estilo Josiela e Porto. Amei essa entrada ali. Tem a plaquinha dela. E aqui, olha, já tem todos os contatinhos. Mas eu vou deixar na descrição também, tá bom? Ai, vambora, hein? Primeira vez que eu faço unha assim. Gente! Tá jóia? Que joia! Que lindo! A Josi. Ei, Josi. Prazer. A top da Unha em Santa Luzia. Meu Deus. As meninas, Elayne, Rose. Ei, prazer. Que espaço lindo. Super aconchegante. Olha, gente. Eu já tenho a cor do esmalte. Vem me contar qual vai ser, acho que é esse. Será? Vem verdão? Vem. Você tem que deixar uma azulzinha e uma rosinha. O que você acha? É, uma azulzinha e rosinha. Pra poder ficar sugestinho, né? É. Olha quanta opção, gente. É impossível. Olhar e não achar nenhum que agrade. Porque todos são lindos. E olha, tem até cafezinho. Que delícia. O atendimento aqui é VIP. Amei o espaço. Olha o espelhinho. Amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Gente, já cortei o cabelo. Olha só o trato que o mano Bruno deu. Ficou muito top, cara. Gostei demais. Muito bom. Deixei o carro aqui atrás. E agora eu tô vindo aqui na Dani. Que ela tá aqui fazendo unha, né? E... Vou esperar ela. Gente, gostei demais. Me manda muito bem. Ele que vai tá no casamento também. Vai lá, dá um retoque, né? Até lá vai crescer. Então, ele que vai fazer meu penteado, né? Que é bem fácil. E... Todo mundo segue ele aí. Quem seguir ele aí, eu vou tá indo lá no Instagram da pessoa que seguir lá. Falar que veio por mim. Vai lá. Segue ele que eu vou tá indo no... Perfil da pessoa. Vou curtir. Se me mandar mensagem, vou responder também. Então, segue ele lá. Que eu vou dar um stalkeado aí no seu Instagram. Vamos bombar o Instagram dele lá. E quem é daqui da região? Santeluzia, BH, Vesposiano aqui. Se quiser um corte da hora, segue ele lá. Agenda o seu horário com ele, beleza? Agora vamos ver o que o mozão tá arrumando. Gente, aqui minha mãe também vai fazer a unha com a Josi. Tá aqui preparando. Enquanto espera, faz as unhas, né mãe? Não. Aí sim. Hã? O que você achou? Gente, ele ficou chocado quando viu. Ah, eu falei, pô... Não é só a unha, né? Porque ela não tava desse tamanho. Nossa, que dólar. E ainda não finalizou. Agora a gente ainda vai tirar cutícula. E depois dá um mostro finalizado, hein? Ah, ainda não tá finalizado, não? Não, já ficou lindo. Ah, mas já tá bom. Já tá finalizado. Gente, por aqui já acabamos. E olha só, gente. Coisa linda. Eu vou deixar a fotinha que ela vai tirar. Ela vai me mandar. Você me manda pra eu deixar na tela pra vocês verem. Que valoriza mais, né? Mas olha que perfeição, hein, gente? Olha isso. Da hora. Gostou? Amei. E olha os meus pés, gente. Quem me acompanha sabe que eu não vou ensalando. Mas olha isso. Amei. Foram unir na Jôsia todo dia. É? Ficou lindo? Amei. Amei. E, gente, a mãe do G também aproveitou. E olha como a unha tá linda. A unha da mãe do G. Olha que fofunda, gente. Olha só, gente. Que lindo. Né? Todo mundo aqui saindo com as unhas maravilhosas aqui da Jôsia. Né? A arrasar. Gente, eu vou deixar aqui o contatinho da Jôsia, tá bom? Ela é uma boa expressão e ela é um trabalho impecável, gente. Vou deixar aqui pra vocês virem fazer a unha de vocês, tá bom? E eu amei, meninas, conhecer vocês. Amei. Amei. Atenção e o trabalho de vocês. Amei. Obrigada. A gente tem noção. Gente, olha onde a gente veio parar. Né, amor? A gente está no shopping. Né? A gente passou aqui no shopping. Porque hoje é aniversário da Ana Ara. Hoje é sexta. E aí ela vai pra lá amanhã. A Ana vai pra lá pra casa. E aí eu não comprei nada pra ela. Eu vou ver alguma coisa aqui. A gente falou que era pra ter comprado em ontem. Que a gente saiu. Aí era pra ter comprado, mas eu esqueci, né? E aí eu vou aproveitar e pegar hoje. Que ontem não deu. Tentar achar alguma coisa aqui pra ela. Né, amor? Isso aí. Vamos tentar achar aí uma coisinha de 50, 50, 60. 70, até 80 centavos, né? Então, vamos lá. Gente, eu tô aqui apaixonada pela minha unha. Não consigo parar de olhar. E olha pro meu cabelo, né? Nossa, não. Não, nem tinha mostrado. Não, nem acho que eu não tinha mostrado. Nem acho que o Gê não mostrou. Não, mas não é assim. Porque eu me filmei, né? Ah, tá. Então viu. Ficou da hora. Ficou da hora, gente. Amei. Já fui lá sempre. Olha o bolinho. Obrigado. Não, gente. Aí só porque eu tô com a unha bonita. Ele quer me dar a mão. Porque ele nunca me dá a mão na rua. Tô sim, amor. Mô, deixa de ser mentiroso. Já tem muito tempo que você não me dá. Uai, mas é que a gente sai na correria. Agora a gente tá com mais tempo. Ah, é porque a unha tá bonita, né? Porque eu não tô com tempo, não. O shopping fecha daqui uma hora. É, é. É hilário. Eu, né? Gente, vou ir aqui, ó. Porque eu vou comprar alguma coisa de casa, eu acho. Sabe? Porque daqui não tem muita roupinha a cara dela. Vamos ver se eu acho alguma coisa, gente. Ai, que bonitinho. Olha, um cofrezinho. É cofre, você já? Ah, porta joia. Nossa, achei demais, gente. Esse aqui. Já levaria, já. Amei. E o bom é que ela só vai estar assistindo esse vídeo amanhã. Eu vou pôr ele amanhã, então ela já vai saber o que aqui é. É, eu já vou entregar. Ela já vai ter visto, né? Vou entregar ela assim que ela vai chegar. Ah lá, amor. Tipo as colheres. É igual aquele nosso, não é? É. Aqui, amor. Ah, é igual o nosso. Que veio do cara na minha cozinha. Vamos ver. Gente, olha o fundi. Que gracinha. Amei. Ah, look. Tá caro. Nossa, aqui tá bem caro. Tá caro? 20 reais. Eu paguei 10 no meu. Bom, gente. Acho que nesse corredor aqui não achei nada, hein, amor. Vamos ver aqui nesse. Ah, é. Tem que ser rosa. Por mais que ela não ame rosa, assim. Que é a minha marca, né? É, ela não tem isso. Eu acho não, é. Ela é qualquer cor, ela gosta. Gente, até agora eu não tô achando nada, assim. Fala assim, nossa. Gente, é aquele ali, né? Que eu gostei. O restante. Gente, não achei nada aqui. Vou tentar ir em outro lugar, rapidão. Se de tudo não achar, volto pra pegar aquele ali. Que eu gostei daquele ali, mas não gostei, assim. Não queria uma coisa ainda mais legalzinha. É. Uma coisa mais legalzinha, né? Gente, vim em outra lojinha, mas... Sinceramente... Tô confusa. Amiga, o que que eu vou te dar? Né? Nossa, tô conseguindo achar nada aqui. Nossa. Que é a sua cara. Surreal. Né, amor? Surreal. Tô bem confusa. Dá uma faca. Quer uma faca, Nath? Se você ficar... Ai, ai. Quer uma mantinha, amiga? De dormir? Ela tá querendo responder. Que amor, folha. Que coisa que eu vou colocar na sua mesa. Estilo folha. É, gente. Tô na leve dúvida. Já falei com o Gê. Se eu não achar nada, eu vou ter que comprar bombom. Bombom é certo, né? Todo mundo gosta. Olha que linda essa mesa posta. Nossa, que arraso. O dia que eu conseguir fazer isso aqui, ó. Aí eu estou mandando a de casa exemplar. Mas tem que ter esse aqui, né? Pra comprar... Não, é três, né? Esse, que põe esse, que põe esse. Que põe esse, que põe esse. É um monte. Ah, põe todos. Pega o jogo e põe na mesa. Põe na mesa. Tudo junto. Eu ia pra pôr uma feijoada. Né? Imagina. Uma mesa dessa, ela vai estar com feijoada. Pouca alinhada. Pouca alinhada. Bom, mas é bom demais, né? Não adianta, né? Tem seu lugar. Gente, achamos uma coisa, assim, né? Eu gostaria de ganhar, se fosse eu. Então eu comprei pra ela, gente. É um joguinho de cama. Na casa eu mostro pra vocês. Meio como que é a estampa, né? Mas no shopping é muito difícil achar roupa. Então eu optei mais por uma coisinha de dona de casa mesmo. Sabe? Porque eu amo ganhar coisa de dona de casa. Então eu espero que ela goste também de ganhar, né? Aí eu vou passar na Cacau Show pra ver se tem algum bombonzinho. Que eu sei que ela ama doce. Ela e o Fabiano, né? E aí... Vamos ver, né? Tá todo mundo aqui. Gente, já estamos indo embora com os presentinhos. Ah, não. Esse aqui é do IG. Esse é minha blusa de frio. Que tava na promoção. Porque agora esquentou. E eu aproveito e compro, né? Depois que passa o tempo do frio. Porque elas estavam com 40 reais de sombra. Né? Lá em casa eu mostro pra vocês. E aqui é um presente. E ali tem o outro presentinho. Fabe que eu peguei dois. E esse presente aqui é a cara da naranela. Ah, ela vai falar. Você vai ver o vídeo. E vê lá no vídeo dela. Que ela vai abrir. Pra vocês verem o que que é. É a cara dela. A frase que tá escrita. A frase que tá escrita. Ai, tem uma pequena fila, gente. Pra pagar. Pronto, gente. Agora vamos embora. Já deu, né, amor? Por hoje. Chega, né? Chega. Chega lá. A gente embala direitinho. Ainda precisa fazer algumas coisas lá em casa. Tentar começar a fechar as caixinhas hoje. E continuar amanhã. Eu acho que são muitas caixinhas. Tipo, são muitas, assim, não. Mas é uma quantidade razoável, né? Gente, acabei de chegar aqui na minha mãe. E olha que delícia que a Rose mandou. Esse foi o kitut que a Rose mandou pra gente experimentar. Já tô muito ansiosa. Lembrando que o contatinho da Rose vai estar aqui na descrição, tá bom, gente? E olha só. Ela tem o WhatsApp. Que é melhor pra conversar, né? E tem aqui o Instagram. Olha só. E ela mandou esse bolo de cenoura com gotas de chocolate. Tô muito ansiosa pra experimentar. E ela mandou aqui também esses docinhos. Olha que delícia. Acho que tá com a saquinha. Meu Deus. Não, provamos. Passar aqui, amor? Acho que tá com a saquinha. Muito bom. Gente, o barulho é o Spike ali tomando água. Muito bom. É pra saquinha? É mais doente. Hum, deve ser perfeito, hein, gente? Olha que delícia. Meu Deus. Vamos comer aqui essa delícia da Rose. E, gente, aqui também temos uma armitinha lá da lancheteirinha Gostinho de Infância, que é da Iná, né? Ela tinha preparado esses bolinhos de chuva pra gente. Só que a gente já chegou na correria atrasado, porque a gente tinha hora marcada, né? Lá no cabeleireiro do G e na unha. Então ela fez essa marmitinha. Olha que delícia. Vocês precisam ir lá na lancheteirinha da Iná. Lembrando que ela faz entrega também. É uma delícia. Faz entrega. Faz entrega, exatamente. Eu vou deixar na descrição também pra vocês. Vamos provar esse bolo, amor? Esse bolo tá assim, pedindo. Gente, então bora abrir pra experimentar. Olha isso. Nossa, mãe. Tá bonito, né? Tá bonito. Meu Deus. Agora nós vamos ver se tá gostoso, né? É, vamos colocar aqui. Como que é a situação aqui pra comer bolo, a gente não... Nossa Deus, a gente ama. Minha mãe, então... Ixi. E de cenourinha, quem não gosta, gente? Um bolinho de cenoura tem seu lugar. Olha. Vamos provar. Hum, olha isso, gente. Que delícia. Nossa, bem fofinho, né, amor? Olha o bolinho dela. Bem levinho. Hum, hum. E aí, amor, prova. Hum. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Prova, amor. Vou provar. Muito bom, né? E não é muito doce. No ponto. Amei. Nossa, muito bom. Rosinha rasa. Calma, amor. Devagar. E, gente, esse aqui também é uma delícia, porque é uma paçoquinha diferente. Ela é um pouco salgadinha. É. Uma delícia. Bem diferente da que a gente compra. Gente, já chegamos aqui em casa, né? Chegamos quase agora. E aí, vou mostrar a vocês o que eu comprei lá, o presente. O que o Gia comprou. E aqui o Gia já tá editando esse vídeo que vocês estão assistindo. Eu já descarreguei uma parte. E ele tá editando. E é o vídeo que a gente gravou hoje, né? Vocês vão estar assistindo amanhã no sábado. Hoje é sexta. E esse é um dos motivos porque eu não faço vídeo em tempo real, gente. Porque é assim. É pesado, entendeu? Na verdade, mesmo sem ser em tempo real, já é pesado pra caramba. Então, em tempo real é mais ainda. Agora, só exatamente uma hora da manhã, né? Não, praticamente. E a gente tá aqui, ó. E aí, é por isso que eu não... Não é uma coisa que eu gosto de fazer. E não dá pra fazer mesmo. A gente se quebra, né? Acho que mesmo postando vídeo todo dia, sem ser em tempo real, já é um desafio enorme. E em tempo real, assim, é surreal. Então, é uma coisa que a gente escolhe realmente já ter os vídeos gravados, né? Pra tentar facilitar um pouquinho pra gente. Mas é isso. Vou mostrar aqui pra vocês. E eu falei pra vocês que eu ia montar as caixinhas, mas não vou, gente. Tá muito tarde agora. Vou deixar pra amanhã. Amanhã, no sábado. Aí eu já monto as caixinhas, a gente busca os docinhos. E eu acho que a decoração vai ficar pra domingo, né, amor? No dia do chá mesmo. E aí, daí eu posto na segunda pra vocês, tá bom? Tudo que a gente fizer no domingo, né? Então, é isso. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Gente, o G pegou essa blusa aqui de frio, ó, pra ele. Tava na promoção, tava 90 reais. Então, a gente aproveitou. Porque todo dia o G fica falando que não tem blusa de frio. Então, a gente aproveitou e pegou ela. Ele gostou, né, na verdade. E aí, ela é bem bonita. Ficou bem legal no corpo, sério. Totalmente diferente de todas assim que ele tem. Né, amor? É, sério. E aqui tá um presente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei lá na Casa e Vídeo. Que foi esse forro de cama. Igual eu falei, gente. Eu adoraria receber. Então, eu espero muito que ela goste também. Aqui, olha. Um forrinho de cama azulzinho. Com uns negocinhos assim, olha. Achei bem bonito. Só não vou abrir, né? Porque senão eu vou... É, não vou conseguir fechar. E aqui, eu comprei esse aqui também, ó. Na Cacau Show, gente. Eu peguei esse daqui, olha. Esse copinho. A cheirinho do meu dedo tá assim. É porque está saindo um pouquinho de sangue. Eu achei ele lindo. Vocês precisam ver a frase, tá bom? Não vou mostrar pra vocês a frase. Mas a frase é a cara da Ana Ari. Então, vão lá no canal dela que ela vai mostrar pra vocês a frase. Mas eu amei. Aí, aqui dentro, vem trufinhas da Cacau Show. Né, amor? Esses são os presentes. Aí, a gente comprou o papelzinho pra embrulhar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali do outro lado. Peguei esse papelzinho aqui, ó. De coraçãozinho. Pra embrulhar o presentinho dela. E a gente vai embrulhar agora. Que aí, amanhã, a gente já dá eles já. Ela, na verdade, né? Que é aniversário dela. Por isso que eu peguei só o presentinho. Na verdade, o bombom, tudo é pros dois, né? Porque porra de cama também é pros dois. O Gê vai embrulhar, gente. Que ele que é bom nessas coisas. Tô morrendo de sono. Pronto, gente. Olha como ficou bonitinho. Esse aqui é mais difícil. Tem um canudo aqui, hein? Tem um canudo. E o copo não é do mesmo tamanho. Enfim. Mas tá bom. Foi embrulhado. A gente pode entregar aqui. Ou deixa separado. Eu queria, sim, separado. É, pra embalagem ficar igual. Amei. Tomara que ela goste, hein? Daí amanhã eu gravo a reação dela. Abrir uns presentes. E aí ela vai mostrar no canal dela também a frase, né? E é isso aí, então, né? Nossa, gente. Tô com muito fria. Tenho que tomar um banho. Aí vai sentir mais frio. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Aí amanhã eu vou gravar as outras coisinhas, né? Que eu preciso fazer. Gente, meu rosto tá com a gastura. Tanto empelotado que tá. Acho que vocês não conseguem ver, não. E tá coçando. E eu fico coçando. E eu fico com muita raiva. Mas enfim, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, tá bom? Descrever no canal. Se eu tô chegando agora. E eu vou deixar o link, tá bom, gente? De todos os mencionados aqui no vídeo na descrição. Pra vocês irem lá conhecer. E a palavra chá vai ser... Correria já foi, né? Já? Acho que não, mas pode ser de novo correria. Porque hoje foi uma correria, viu? Foi, hoje foi. A gente andou dos extremos aqui nessa cidade. Olha lá meu olho. Não tá nem abrindo. Então correria, porque hoje foi demais. Gente, tem pessoas que perguntam o que é a palavra chá. A palavra chá é pra gente saber se vocês assistiram até o final. Tipo assim, saber, né? Porque eu sei que tem gente que pula e só comenta a palavra chá. Mas enfim, se você assistiu até o final, comente aqui correria. E é isso, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho